E hoje eu estou aqui para iniciar minha aventura nesse mod, que aliás é a primeira vez que eu estou jogando Primeiramente o que eu preciso fazer aqui, escolha seu inicial, tecla na tecla M Beleza? Então temos aqui os nossos iniciais de Kanto, Jotô, Hoenn, Sino, Unova, Kalos, Alola, Galar e Paldeia Cara, são muitos iniciais cara, eu lembro quando no início do Pokémon você tinha apenas 3 opções Agora eu tenho muitas, 3, 6, 9, 8, 12, 15, 18, 21 e 24, cara eu tenho 24 opções de Pokémons mano Cara, não sei qual que eu escolho, minha maior dúvida, eu sempre escolho os iniciais de Kanto porque cara, são os melhores na minha opinião Mas eu acho que eu vou diferente e eu acho que eu vou aqui de Póprio, ou seja, de Alola Então vamos lá Póprio, eu escolho você Eu sempre estou acostumado a pegar Pokémon tipo Fogo, especialmente o Charmander, mas hoje é diferentasso Vamos aqui de Mano Póprio, olha o barulho dele Só que talvez eu tenha me dado um pouco mal porque a questão é que Eu estou com Pokémon do tipo Água e como vocês podem ver o lugar onde eu estou aqui Não tem muito Pokémon do tipo que ele tem vantagem, né? Por exemplo, tem bastante Pokémon do tipo Água e planta aqui Então já começa uma desvantagem com o nosso Póprio Então se eu quiser deixar o Póprio forte, o que eu vou ter que fazer é me aventurar para algum lugar aqui E procurar Pokémon do tipo Pedra que ele possa tomar vantagem Fora também que eu tenho que fazer uma máquina de cura e também Pokébolas Para fazer as Pokébolas eu vou precisar pegar essas Apricornes que nascem nessa árvore Por exemplo, temos aqui uma Apricorne amarela que já vai nos ajudar a fazer uma Pokébola mais à frente E pelo que eu estou reparando, na verdade, tem duas árvores de Apricorne Ou seja, isso já vai ser bom para a gente coletar e já agilizar o produto da nossa Pokébola Vou pegar aqui também E aqui, beleza, Apricorne coletada Eu não sei como é que funciona aqui o esquema do Cobumon Porque, bom, o Cobumon ele é bem diferente do Pixel Rock Olha que bonitinho ele andando, mano, que daorinha Ah, ele pode ir para o meu ombro O Póprio consegue ficar para o meu ombro Caraca, que legal Que daora Será que na água ele me dá algum efeito de nadar mais rápido, alguma coisa assim? É, eu acho que não Eu acho que não Ok, meu Póprio Bom, atualmente eu tenho muitas coisas para me preocupar Uma delas é, eu não tenho Pokébola Meu Deus, tá, mas aquele Pokémon ali É um Kingly Cara, que daora, eu gosto muito desse Pokémon Enfim, eu tenho muitas coisas para me preocupar Uma delas é a Pokébola Outra é a cura Pokémon E a outra é comida Opa, um Caterpie nível 7 aqui Nosso Póprio consegue trancar, acredito eu, hein? Tá, usar um Water Gun aqui Boa Nossa, tá Enquanto o Caterpie é bem tranquilo Beleza Bom, eu vou ter que dar um jeito aqui de começar a pegar comida E, bom, ovelha é bem interessante Porque não vai nos dar comida e também lâmpada dormir Certo, acabei de fazer aqui as ferramentas básicas Que eu vou utilizar Espada, picareta, machado O primeiro objetivo aqui Eu vou ter que derrotar todas essas ovelhas aqui Para conseguir carne e também lâmpada Principalmente a carne Porque senão eu vou morrer de fome Onde é que você vai matar Pokémon? Ele dropa comida também? Oh, dropa sim! Dá para matar os Pokémon e pegar comida Isso aqui vai ser bom Isso me faz ser um homem mau Vou precisar aqui também de carvão E olha aí, quando eu vou do tipo pedra Só que, bom, ele é nível 3 Eu acho meu próprio nível 10 aqui Não vai dar muito certo Mas o Flirtinder, se não me engano, ele é do tipo fogo, não é? Então talvez eu consiga dar um super efetivo contra ele Vem E aí vem para o treta Talvez meu pobre consiga dar um super efetivo contra ele Vamos lá, Water Gun Será que dá? Uh, ó, dois hit Dá sim Boa! E já consegui evoluir para o nível 11 e também nos deu carne GG Então agora eu vou aproveitar aqui e fazer uma fornalha E vou colocar essa comida aqui Bom, já para utilizar poucas coisas Eu vou precisar pegar esse cobre aqui Porque o cobre vai servir para a gente fazer a máquina de cura Na real, todos os minérios do Mine aqui Vão se dizer que são importantes Porque com eles a gente faz a máquina de cura e também a Pokébola Eu vou precisar de ferro e também ouro que serve para fazer Pokébola Bom, eu acho que por enquanto eu posso me retirar daqui Certo? Tô aqui com tudo curado Se bem, na verdade, mano Não precisa nem de carne Porque como é um mod de Pokémon Com a necessidade de zumbi e essas coisas Não dá para deixar no Paceful tranquilo Eu fiz que eu peguei a comida à toa Então bom, já que aqui não é um lugar tão bom assim Para a gente upar o nosso humano Póblio Eu vou enfrentar esse Flat Ender aqui Certo? Vou derrotar ele E aliás, parece que quando eu durmo A vida do Póblio também cura Isso é legal Bom, vou derrotar ele aqui E vamos partir já para uma jornada um pouco mais longe Porque seria mais interessante a gente encontrar Pokémon do tipo pedra Porque assim o nosso Póblio vai conseguir evoluir mais fácil Eu acho que talvez lá daquele lado ali Seja mais interessante a gente ir Toma, Magikarpa Magikarpa Certo, estou aqui E talvez, mano, a questão é que Não sei qual bioma seria bom para encontrar Pokémon do tipo pedra Acho que uma coisa que eu deveria me preocupar, na verdade, nesse momento É em conseguir logo umas Pokébolas Eu acho, hein Vamos lá, vou atregando essa Miltank, Póblio Porque a Miltank é forte, hein Vamos lá, mas acho que a gente consegue derrotar Nossa, olha a minha vida Nossa, eu fiquei muito na miúda Tá, mas o Póblio conseguiu derrotar com tranquilidade Tranquilidade nada, ele ficou com um bocadíssima vida Então, eu acho que eu vou fazer isso Para agilizar em pegar algumas coisas e fazer Pokébolas e tal Eu vou dar uma minerada Vou conseguir pelo menos alguns ferros Porque com o ferro a gente vai conseguir fazer Pokébola E depois a gente vai atrás das Apricórnia E atrás das Apricórnia a gente faz a Pokébola Já capturou uns Pokémons Por exemplo, essa caverna aqui eu acho que isso é louco Vai ter minério pra caramba Então o objetivo é pegar muito ferro e talvez ouro Se tiver É, vai ser uma boa minerada Ó, Esmeralda Não lembro se faz Pokébola com Esmeralda Ó, aqui debaixo vai ter Pokémon do tipo pedra Já tem Zubat e o Narigudo Só que, cara, ele é nível 34 Mal o que é forte pra caramba Ó, tem umas pedras de evolução isso aqui Uma pedra da folha Cara, interessantíssimo Bom, hora de ir pra mineração Também tem uns ferrinhos por aqui Beleza, já fiz uma pequenita aqui de ferro E vou pegar essas Esmeraldas aqui Porque talvez eu vou precisar utilizá-las E agora que eu tô com uma pequenita de ferro Oxi Apareceu um Gastlin aqui do nada Será que o Populo consegue derrotar? Porque eu tô percebendo Conforme o tempo vai passando e tal O Populo também vai conseguir aumentar a vida Vou dar um Water Gun pra ver Ó, deu um bom dano Boa Ó, Hit Kill O Populo tá fazendo a boa Toma, tá ficando poderoso Cara, eu acho que essa caverna que eu tô aqui Pelo menos também Eu vou tirar muito minério Nossa Eu vou sair daqui Cheio de ferro A caverna aqui é muito grande Então pra mim tirar bastante minério aqui vai ser interessante Eu não duvido nada que eu saque um diamante daqui Uh Ah, apareceu uma Lula ali Aliás, tem bastante essas pedras aqui, ó Tô com quatro já Por algum motivo a gente conseguir algum Pokémon Que só evolua com pedra de evolução Por exemplo, mano, o Iviso Já temos uma Ivilútil na mão já Ouro também serve pra gente fazer Pokébola Tem Lápis Lazuli ali Lápis Lazuli não tenho certeza que a gente vai usar Mas vou pegar aqui esses ouros Também não vou perder aqui o Lápis Lazuli Wow Tem mais alguma coisa aqui embaixo? Caraca Uh A parede do Arden Se bem que como tá no Dificult Zero Não vai aparecer ele, então tá de boa Olha Esse Pokémon aqui que da hora Eu lembro dele Misdrevos Cara, que da hora ele aqui Cara, será que eu já Eu poderia Ele tá aqui em nível Nível 19 Eu poderia capturar se eu fizer uma Pokébola agora Se bem que eu não sei se com esses Apicardos que eu tenho aqui Eu consigo fazer uma Pokébola Deixa eu dar uma olhada Bom, fui dar uma olhada e na verdade eu consigo sim Se eu colocar a fornalha aqui E esquentar pelo menos um alumínio Para dar de um cobre Eu consigo fazer uma Pokébola com essas Apicardinhas azul que eu tenho E talvez tentar capturar esse Misdrevos aqui Só que o nosso Poblo tá com pouquíssima vida Se tiver de noite Eu vou conseguir deitar Calma aí Deixa eu ver se vai curar Ih, curou Curou O Poblo tá com vida Perfeito Pega isso aqui Coloca a barra de cobre aqui E coloca essas Apicardas em volta Uh, consegui fazer uma Pokébola aqui Quatro na verdade Vamos lá então Misdrevos Venha para o combate contra o Poblo Vai ser nossa primeira captura Pokémon, mano Vamos lá Water Gun Tá nível 14 Tá, não sei o que aconteceu Não tirou vida Tirou um pouco na real Boa Tirou um pouco Fiquíssimo de vida, mano Vamos continuar com o Water Gun Por enquanto tá de boa Nossa, ele tirou muito dano Será que o Aquajet vai dar mais dano? Tá, o Aquajet tirou uma boa vida dele Vou dar mais um Aquajet Confiando em que vai ficar na vida no vermelho Nossa O Poblo O Poblo foi derrotado Bom A única chance que eu tenho aqui É de literalmente tacar Pokébola de uma vez E confiar de que ele vai ficar Uma Duas Ai, saiu Vou jogar de novo Pô, que merda, mano Pera que eu não vou conseguir dormir de novo Pra poder o Poblo curar Ih, fiquei sem de novo Mais um Eu posso tentar fazer mais Pokébola dela Eu acho Não ficou Calma Eu tenho mais Apricorne pra fazer aqui Boa Tô com cinco agora, mano Eu não sei se eu vou conseguir pegar Bora, misdrevos Fique Cara, misdrevos é um Pokébola muito interessante Vai, vai, vai Fica Filha da mãe Vamos lá, misdrevos Fica aí, parceiro Bom, vai ser minhas últimas Pokébola Tô com duas Talvez seria interessante eu guardar Pra captar com outro Pokémon, hein Ai, não sei, mano A probabilidade de eu pegar com esses dois daqui é muito baixa Acho que é impossível de eu pegar com esses dois Pokébola Quebrou E a última A minha esperança A última Pokébola que eu tenho E... Peguei Peguei na última Caraca, na última Caraca, na última Pokébola eu peguei um misdrevos Caraca Sobe meu nome Sobe meu parceiro Caraca, na última Pokébola Que doideira Eu não esperava Nossa, eu não esperava nada que eu conseguisse pegar Que doideira Bom, agora de fato Vamos voltar à Mineira Chão Ok Consegui alguns ourinhos e também Alguns ferros Pra gente fazer nossas Pokébolas Se bem que também Agora eu consigo, na verdade Fazer a Poké Hill, né Eu poderia ter feito a Poké Hill E ter cuidado o Pop Pra lutar contra os misdrevos E talvez assim Eu poderia economizar Pokébola Eu acho que eu vacilei Dava pra ter craftado a cura Pokémon Bom, então eu vou dar uma olhadinha aqui Vou explorar o lugar Pegar uns ferros e uns ourinhos Pra ter bastante Pokébola Olha só o que eu encontrei aqui Encontrei O mano Geodude Ok E isso é bom por quê? Porque pelo que eu vi Ele é nível 21 E talvez se o Pop Derrotar esse Geodude A gente vai ganhar muito XP Vou fazer o quê? Vou fazer uma bancada Se eu não me engano A bancada pra fazer de cura É assim É bem fácil na real, mano Ele é muito fácil Vou vir aqui Essa máquina precisa de cor Oxi Nossa, eu vou ter que esperar Esse Geodude aqui Ô Geodude, espera aí Pra fazer a boa Procura meu Pokémon aqui Pra fazer aquela boa Tá ligado? Eu posso usar o misdrevos aqui Pra usar contra esse joitinho Porque o geodude Vai ser do Pop Deixa eu ver Nossa, aqueles golpes Do misdrevos aqui Não são nada bons na real, né Tem Confuser Ray As tocha aqui Que é o que mais dá daninho Mas bom Consegui derrotar com tranquilidade Deixa eu ver quantos porcento tá 50% Tem um Ghastling aqui Tá, disso aqui eu não esperava Eu preciso esperar uma carga Pra curar a equipe Vou ter que esperar um pouquinho então Geodude Acalme isso, meu brother Você será derrotado Pelo poderoso Pop E tá aparecendo um Pokémon aqui E tá aparecendo bastante Pokémon aqui Agora Cura Aaaaah Pokémon os curado Venha Venha, Geodude Venha Que o Pop Vai te derrotar Venha, Geodude Vem pro combate Filha da mãe Aquajete Toma esse golpe Meu Deus Ele é muito forte Calma, calma aí Vamos lá Trocar Vai misdrevos Certo Que a parada fica tensa aqui Vou usar aqui um Astoshi Certo Eu acho que pelo Pop Tentado em combate Já ele vai ganhar um XP Interessante Mas se o misdrevos For derrotado O Pop Finalizar Ele deve pegar o XP Todo de um pra ele Se bem que o Geodude Já vai de arrasta pra cima Já Oh Misdrevos caiu Ele usou magnitude Filha da mãe Tá Se o Pop Conseguir atacar rápido A gente leva Aquajete Boa Levou Que isso garoto E de nível 14 Vai pra nível 15 O bom nível Caraca Perfeito Vai pra próximo nível Precisa de 500 de XP Rapaz Está perto Será que eu consigo curar De novo Ou vou precisar Que a máquina se recupere Nossa Eu preciso esperar A máquina se recuperar Cara Eu não sabia Dessa parada que tinha Não mano Tá De qualquer forma Então com isso Os pokémons vão Acordar Brevemente recuperados Oh E quando eu durmo Também dá pra agilizar Com isso aqui Perfeito Bom Vou pegar aqui a máquina E eu acho que já damos Pra gente subir lá pra superfície Pra fazer Uma casa nova pra gente Começar uma nova casa E também Evoluir nossos pokémons E aí